Você sabe para que serve a glutamina? A glutamina é o aminoácido mais abundante do nosso corpo. Ele é encontrado nos músculos e no sangue, contribuindo para suas funções. Em períodos de grande estresse no corpo, como durante os treinos, os níveis deste aminoácido caem drasticamente. Por isso, a importância de sua suplementação. Com os níveis de glutamina baixos, diminui a capacidade do organismo de recuperar os músculos, havendo também a redução de força e de células do sistema imunológico. Por isso, a suplementação com glutamina traz vários benefícios, pois evita o uso da massa muscular como fonte de energia, aumenta a síntese proteica e fortalece o sistema imunológico. É recomendável o consumo de glutamina entre 5 a 15 gramas no pós-treino, dependendo da intensidade dos exercícios. Acesse saúdeja.com.br e compra a sua.